A CIDADE NO BRASIL 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 Abou Hasim, Abou Hasim al-Rumman, é um narador, Imam al-Bukhara, rahmahullah, esse aqui começa, Abou Hasim al-Rumman. Imam al-Bukhara, rahmahullah, disse o nome dele, real, chama-se Yahya ibn Dinara. Abou Hasim al-Rumman, narra através de al-mil, como chama-se Mijilaj, Mijilaj ibn Humaydi. Esse Mijilaj ibn Humaydi narra o hadith através de Kaysi ibn Abada. Em que eles narram através de Abou Sa'id al-Khuduri. Aqui, a partir deste primeiro, Abou Hasim al-Rumman, esse é um narador autêntico. Mijilaj, também um narador autêntico. Kaysi ibn U'bad, é um narador autêntico até Abou Sa'id al-Khuduri, que é companheiro de Rasulullah. Para trás disso, narraram três. Primeiro começando Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri. É um homem autêntico na narração de hadith. A partir daqui, Sufyan al-Thawri. Começamos de Abou Hasim para frente, para trás. Sufyan al-Thawri é um autêntico. Shouba ibn Hajjaj é um autêntico. E narou outro chamado Hushaymi ibn Bashir. Hushaymi ibn Bashir, este, Hushaymi ibn Bashir, Ahmad ibn Hanbal, ele disse que este não ouviu Abou Hasim. Não ouviu esse hadith de Abou Hasim. E este Hushaymi ibn Bashir é que narou e colocou na palavra sexta-feira. Shouba ibn Hajjaj disse, Aquele que recitar surat al-Khaf, Aquele que recitar surat al-Khaf, Allah irá iluminá-lo. Desde onde ele se encontra até Macca no dia de Qiyama. Não pode o que? A palavra o que? Sexta-feira. A Shouba ibn Hajjaj, Aquele que recitar surat al-Khaf, Allah irá iluminá-lo. Desde onde ele se encontra, Até Macca, distância da sua luz, Até Macca, Enquanto esses dois não puseram lá nenhuma sexta-feira, Nem de dia, nem de noite. E esses, com esse Hushaymi ibn Bashir, Os mais autênticos, quem são? Shouba ibn Hajjaj, E quem? Sufiana Thawri. Não puseram sexta-feira. Quem pôs sexta-feira, Aquele que recitar surat al-Khaf, Na noite da sexta-feira, Numa outra narração, Ou no dia da sexta-feira, Allah irá iluminá-lo. Iluminar o seu caminho, É como se a distância daqui até Macca. Este, Narrou através dele, Um outro, chama-se Qaisa bin Rabi. Os muhaddisinas consideram ele fraco. Este que narrou também, É fraco. E tem outro também aqui, Que foram seguidores desse aqui, Todos eles são considerados, Na sua maioria, Homens fracos na sua narração. Por isso que os muhaddisinas consideram o hadith, Que fala da recitação do surat al-Khaf, Na sexta-feira especificamente, É o que? É o que? É um hadith fraco. Não é autêntico, Senão o que? Senão o maocuf. Maocuf, quando nós estamos a falar, É um hadith, Que lhe é narrado, Através do mensagem, Que lhe é informado. O profeta Muhammad praticou, Fez e falou, Este outro hadith, Existe um hadith, Que lhe é narrado, Sobre um companheiro de Rasulullah, Este hadith, Que lhe falam, Sobre o mensageiro de Allah, Chama-se hadith al-Marfun, É um hadith exaltado, Fala do mensageiro de Allah, O hadith, Que fala do companheiro do mensageiro de Allah, Que ele fez, Que ele falou, Que ele praticou, Chama-se maocuf. E este hadith, Da sexta-feira, Suratul-Kaf, Não existe autenticidade, Senão o maocuf, Através da Abu Sa'id al-Khudri. A prática, De quem? Abu Sa'id, Al-Khudri. E aqui os alimus, Consideraram, Algo recomendado, Você como imamu Shafi, Imamu Abu Hanifa, E outros alimus, Consideraram recomendável, Você recitar, No dia da sexta-feira, Mas também divergiram, Divergiram o que? Recitar os dez primeiros versículos, Ou os dez últimos versículos, O mal, Que pode-se fazer, É somente especificar, Suratul-Kaf, Para o que? Com a recompensa, Que o mensageiro, De Allah, Mohamed, Falou, Somente para a sexta-feira, Como se fosse sunna, Se você recita, Na sexta-feira, Recita também amanhã, Recita também, Depois da manhã, Recita também, Não faça somente, O suratul-Kaf, Para quê? Para o dia da sexta-feira, Apesar de que os alimus, Recomendaram, Algo que eles, Recomendaram para os muçulmanos, Poderem fazer, Mas não como sunna, Da prática do mensageiro, De Allah, Mohamed, Sallallahu alayhi, Sallallahu alayhi, Ou autêntico, Pelas palavras, Do mensageiro de Allah, Como disse, Aqueles que acharam, Hadice, Que consideraram, Hadice autêntico, São o que? Poucos, Através do que? Abu Sa'id al-Khuduri, Através de quem? Abu Sa'id al-Khuduri, E é o que? É maocufu, E através do mensageiro de Allah, Às vezes, Chega a ser maocufu, Uma coisa como se fosse, Quer dizer, Uma coisa, Marfou, Se os companheiros do profeta, Mohamed, Sallallahu alayhi, Sallallahu alayhi, Te dizerem, Companheiros do profeta, Mohamed, Não é palavra do mensageiro de Allah, Mas é palavra deles, Eles te dizerem, O mensageiro de Allah, Nos ordenou, Nós a fazermos isso, O mensageiro de Allah, Costumava nos dizer, Para fazermos aquilo, Para dizermos, Isso aí, Tem posição, Como o que? Para cima, Se eles te dizerem, Que o mensageiro de Allah, Nos ordenava, A recitarmos, Surat il-Khafi, Todas as sextas-feras, Esse Hadice, Tem categoria do que? Marfou, Mas não é isso que aconteceu, Que aconteceu, Que as pessoas dizem, Que Abu Sa'id al-Khuduri, Radiallahu ta'ala, Nahu Arda, Recitava, Nas sextas-feras, Por isso que o que? Este é o que nós queríamos vos dizer, Tentamos ser mais simples, Explicador, Para vocês perceberem, Aquilo que está se falar, Acerca da Surat al-Khafi, Se você amanhã, Inshallah, Ver alguém, Não recitar a Surat al-Khafi, Ou você, Obrigar alguém, A recitar a Surat al-Khafi, Tens que saber, Onde você está, Sem quadrar, Waj bento, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh